A seleção feminina de basquete ajudou o Brasil a quebrar o recorde do número de atletas classificados para uma Olimpíada. Na repescagem do pré-olímpico de Madrid, a equipe derrotou o Cuba num jogo disputadíssimo e conseguiu a última vaga para Pequim. Até agora, a delegação brasileira tem 251 atletas, superando em quatro a marca de Atenas. O pré-olímpico mundial ganha um tempero latino-americano na final da repescagem. E a Mara Amargo mostra ao Brasil o sabor da habilidade cubana, mas Micaela sabe a receita para levantar a torcida brasileira. Com Brasil e Cuba em quadra, o equilíbrio é um ingrediente que não falta. Durante toda a partida, a diferença raramente passa de três pontos. No último minuto, empate em 65 a 65. Até que Carla sofre falta. A 32 segundos do fim, o Brasil passa à frente e vence por 72 a 67. Ai meu Deus, doce, é muito doce, é muito doce, é muito bom, porque muita, muita, muita batalha. Mas o time foi muito forte, porque vinha muito fechado. I, I, nós vamos para Pequim! Festa brasileira na Espanha, agora uma geração renovada vai a Pequim, em busca do ouro inédito. Nas Olimpíadas, o Brasil está no grupo A, com Austrália, Coreia do Sul, Rússia, Letônia e Bielorrússia. Nós temos uma Olimpíada pela frente, tem muita busca ainda para nós. Então, celebração morre hoje, elas têm hoje para celebrar, acabou. Depois de hoje já é busca de novo, porque nós temos um desafio grande, eu acho que o grupo pode ser uma grata surpresa lá. Aham, uhum! Essa é uma que é nossa! Aham, uhum!